Tem gente, tem bicho daqui a pouco que vai ser convidado pra ir pra Hollywood. Queria chamar no nosso momento Celebridade Pet. Você vai ver aqui, isso que é celebridade. Ah, o Gucci, olha que coisa mais linda. E a Esmeralda, um branco e um preto. É, gato não pode ver uma gaveta dando sopa, né? E a Xerri. E, olha, eu coloquei quatro, a Chanel. Todos eles são da Bruna Orsi Barroso, que é dentista, e o Alex também, que é dentista. Mas ela tem dez. Ela me mandou, falei assim, deixa eu ir dividindo. Porque quem gosta, gosta muito. A Lili e a Mel, que é da Rosi Ventura, que é do Diário de Ribeirão Pires. Um beijo, Rosi, adoro encontrar com você nas pautas. Só volta um pouquinho, Matheus, se dá, não sei se dá. A Rosi não tem problema, ela resgatou a Mel de maus tratos, inclusive. A Mel da Mônica Casalini, que é uma amiga querida do Rio de Janeiro. É isso aí, gata cinza, coisa mais linda. Pode ir pra frente. A Bereba, que é da Suzane e da Sônia Reblin. Elas também têm três, mas me mandaram a Bereba. O nome é muito engraçado. A Mila, que é da Marilene Patara. E o Joca, da Thaís Patara. A Thaís, que também é veterinária. Ela que também resgatou o Joca de maus tratos. O Chop, da Adelaide, o Orelhudinho, que tem até página no Instagram com milhões de seguidores. A Raila, da Gislaine Jacinto, nossa amiga querida jornalista. Ela falou que é a paixão da vida dela. Dá uma olhada. Ela beija e fecha até os olhos. A Nina, da Sandra Leise. Lembrando que a Nina já morreu. Mas a Sandra ainda é apaixonada pela bichinha, onde pode postar a fotinho dela. Beijo, Sandra. A Elisa, da Vivian Cooperman. A Elisa também foi resgatada de abrigo. E hoje vive feliz. Ih, tem mil aulas. Vai todo dia na praça. É mimada até dizer chega. Cara de feliz, né? Ela é. E o Alceu, da Tida, também veio de abrigo. Dois corintianos, né? Porque a Tida e ela e ele, né? Porque eu acho que, se não me engano, ele tem uma manchinha preta só. Um beijo, Tida e Alceu. A Panterinha e a Ketutti no colo. A Ketutti é a que está no colo. Ambas da Viviane Huber. Ela que é psicóloga e uma vida inteira adorou ter gatos. Eu acho que faz parte aí um pouco da psicologia dela. E o Tom, da Gabi Tiló. Ai, que lindinho. O Tom é muito bonitinho. Ele adora brincar. É muito feliz. O Elvis, do Edu Persequilo. Ai, que lindo o Elvis. Parabéns ao Elvis. A Brisa, tomando seu sorvetinho favorito, do Matheus e da Heloísa. Meu, essa é mimada. Pensa. A Lucia e a Luna, que é da Juliana, nossa produtora aqui. Beijo, Ju. Um beijo, Lucia e um beijo, Luna. Ah, e a minha duplinha, né? O Chilo e o Ed. Que eu ganhei há alguns anos atrás. E olha a carreirinha de dente. Que coisa mais linda do mundo. E o Scooby-Doo. E esse aqui não apareceu, mas ele já está em clima de Páscoa. Ele estava com um coelhinho pendurado no pescoço. É isso aí. Tem muita celebridade pet aqui. E aí